Bom dia! Fala galera! Beleza? Mais uma vez aí para vocês, tentando para não deixar vocês sem conteúdo, hoje eu estou de novo na terra dos meus sogros. E galera, antes de mão, quero já pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, quero pedir um pavor para vocês, muito, muito grande mesmo. Quem puder ajudar será de muita ajuda. Gente, eu tenho um notebook, só que meu notebook não serve nada para edição e ultimamente ele começou a falhar umas teclas. E para você ter uma ideia, o notebook não está passando nem filme, não está rodando nem filme. E eu resolvi criar uma vaquinha virtual, aí num valor para poder a gente comprar um computador para editar os meus vídeos, os vídeos do canal da minha esposa. Porque eu estou editando pelo celular, como vocês podem ter visto aí nos últimos dias. Tem a marca d'água aí de um aplicativo e não está ficando do jeito que eu preciso que fique. Mas, contando com a ajuda de todos vocês aí, e com a fé em Deus, a gente vai conseguir. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link na descrição aí do vídeo, para você doar qualquer quantia gente, um real, dois reais, o quanto você puder ajudar aí a gente, para a gente estar comprando esse computador para melhorar os nossos conteúdos para vocês, para a gente vai ser melhor, beleza? Hoje eu estou aqui de novo na terra dos meus fogos, vou tentar dar uma pescada, está tudo alagado aqui. Olha ali no caminho como é que está. E eu vou tentar dar uma pescada, vou tentar trazer algum peixe aí, vou ficar praticamente o dia todo. Enquanto houver bateria e isca e anzóis né, porque muito engarrancho aqui, a gente vai estar pescando. E eu quero agradecer a todo mundo aí, pelos compartilhamentos, pela força que vocês estão dando aí no canal. Vamos ser o canal de aventura, mais um vídeo, caçar um jeito de passar aqui, que está feio. Mais feio que eu. Segura. Tchau. 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 Bom galera, chegamos aqui na terra do meu sogro, né? Nós vamos tentar achar minhoca, né? Como vocês viram ali, está um lugar alagado, mas tem muito lugar seca aqui ainda. Tem muita muriçoca. Mas é isso aí. Vou arrancar as minhocas ali. Daqui a pouco eu volto. Uh! Gente, o escariojo vai se animar, viu? Demorei quase duas horas para achar minhoca. Eu dei uma ajudada a um amigo meu ali. Estava limpando os arroz dele. Eu dei uma ajudada, mas não estou suado. O negócio está bom. Tinha um pouquinho de minhoca ali. Agora estamos em direção à beira do rio. E é isso aí. Vou pescar. Mostra a vocês aqui, ó. Tossa de arroz. O nome do velhinho. Aí, ó. Tudo é isso aí. Arroz, ó. Ele está ajudando a dar uma limpada. Falta muita coisa para limpar ainda, mas ele não vai limpar mais hoje. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco chegar no rio aí, vou montar a estraia. Vou mostrar para vocês. Vou procurar algum lugar novo aí que eu nunca fui. Tem um lugar aqui perto ali que é muito batido. Onde eu e meu sogro pescamos, é muito batido. Então, vou deixar procurar um lugar aqui que a gente nunca... Eu, particularmente, nunca fui. Subir o rio aí acima aí. Vamos ver se a gente acha algum poço bom para pescar. Beleza? Vamos embora. Daqui a pouquinho eu volto. Comer umas goiabas para mim comer. Olha, gente. Achei um lugarzinho aqui meio aberto. Não sei, né? Nunca vim aqui. Vou virar a câmera para vocês verem. Vou virar assim que é melhor. Olha lá, ó. Vou fazer uns arremessos aqui. Tem uma curva do rio mais ali na frente. Eu vou dar a ver se tem acesso para lá. Mas eu vou jogar umas riscas aqui. Vamos ver o que dá. Se beliscar, eu filme. Se não beliscar, eu não filme. Beleza? Aqui é um lugar limpo. A gente faz a curva aqui, ó. Ali era um lugar excelente para pescar, ó. Mas eu não consigo me passar para ali. Eu vou ver se eu consigo chegar lá em cima, ó. Acho que não dá para me passar. Aqui é muito raro. Muita pedra. Está engarranchando muito. Então, bora procurar um lugar melhor para pescar. Para passar mais antes. Vamos olhar a garganta aqui. Eu estou com muita sede. Geralmente não embriendo nem duro. Deixei um posto aqui que parece ser top, ó. Alô meio parada. Alguns remontos aqui. Fazemos arremessos aqui. E tem promessa de que tem alguma coisa, né. Se não tiver, eu vou voltar. É muito feio aqui. Então, se não tiver, eu vou voltar aí. Lá para baixo. Eu vou ficar andando no mar. Está acima da minha pintura. Não dá para ver um despedir. Mas vamos pescar. Vamos tentar ver o que está aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é um motor de suor gente, motor de suor e até agora eu não achei um lugar bom para pescar galera deixa seu like aí, inscreva-se no canal, curta aí, vamos andar até achar um lugar bom para a gente fazer uns arremessos ali, não vou dar viagem perdida hoje não E aí Chegando aqui no lugar de origem Não queria vir aqui não, porque é muito, muito batido Todo mundo vem pescar aqui Vocês não soubem morrer numa vila ali Tem muita gente que vem pescar aqui A maioria das galera que vem pescar, pesca aqui Tem uma noção Deus que é formiga Não soubia Já sabe, o cara aqui pra ver se vai ser minhoca Esse arranca minhoca Que é o velho bom, poço Vamos tentar Não posso ir por Moritó Mas vamos lá Deus está conversando Planejando cair uma chuva Vamos embora que bora Galera Olha só meu brother Você está doido Eu acho que é o Pacu Você está doido Lindo velho Deixa eu tirar do anzol aqui Uau, 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 uau Pescador de armal Uau, 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 uau Pescador de armal E aí galera Se vocês não conhecem o canal do Rafael Oliveira Vou deixar o link Vou deixar o link aqui na descrição para vocês E faça esse vídeo chegar nele Para ele curtir aí com a gente Beleza? Vamos que vamos Arrumpiar Engarranchou ali O safado pegou Morreu já Está morrendo Cortou muito aqui Ele engarranchou E eu estava tentando tirar Enquanto isso o pato rei está aí ainda É isso aí galera Mais uma vez eu peço para vocês compartilhar o vídeo Estou aqui desde 10 horas da manhã Saí de casa 8, já 1 e meia da tarde Está muito bom Estou sozinho Está puxando bem ali Eu é que não estou dando conta de pescar De fisgar Mas o negócio está bom aqui Vou mostrar para vocês Eita E o piauzinho Piau rei safado Comeu, correu e foi para debaixo do garrancho Quase que eu perco a linha Mas bora pescar Pescar Deusão oi de Deus Para casa só de mão vazia eu não volto Hoje é o dia de vocês Lau, 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 lau Pescador de Pacu É Pacu bonito É Pacu bonito Mais um grandão Vamos pescar né Os caras estão chegando Estão acontecendo aí Vamos pescar né meu irmão Vamos pescar Aí Pacu aí Rafael Oliveira Vem pescar comigo aqui meu brother É, vamos tirar de uns olhos Ô Piauzinho pequenininho menino Olha só Você está de brincadeira comigo hoje Hoje esses peixes Resolveram pegar mesmo Bora que bora É trepecharada Sapeco like aí galera Está enchendo ó Piau ré não cabe nem dentro do baile direito Fica dobrado dentro do baile Dois Pacu E um Piauzinho pequeno Ah Pita bichão Ó O Pacu ré de baixo morreu Ai salafário Vamos embora Vamos pescar que tá bom Tá acabando aí É isso aí galera Estou com as duas últimas iscas na água São agora Duas horas e dois minutos Acabou minhas iscas Graças a Deus O importante é vir Se divertir Hoje foi bem legal aí Os peixinhos até é bom Né Minha sogra fica zoando de mim Que Eu vim pra pescar Só pego peixe pequeno Mas hoje ela vai Achar bom aí Tem uns peixe bons pra ela fazer Né E Que Deus abençoe Reforçando aí mais uma vez É Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilha com os amigos Né Se você é inscrito aí Do canal do Rafael Oliveira Vai chegar até ele Se você tiver contato Vai chegar até ele É de suma importância Que ele veja Né Esse vídeo Né Pra poder Quem sabe aí Ele nos ajudar A um pouco mais A alcançar A alcançar mais pessoas Né Fica aquele abraço aí Eu quero deixar Meu abraço aí também Pra todos vocês inscritos Né Já estamos aí próximos Ao A virada de ano Quero agradecer Quero agradecer a todo mundo Né Desejar aí um feliz 2019 Cheio das bênçãos de Deus Que a Prosperidade de Deus Possa bater na sua porta Esse ano E que esse ano Você possa Conquistar Tudo aquilo que você Não conseguiu conquistar Em 2018 Né Então eu vou ficando por aqui Eu acho que não vai Ter mais peixe Mas é isso aí galera Dia legal Produtivo Deus tá gritando nos céus aí Querendo mandar água Só tá segurando aí Porque eu ainda tô aqui Um pouquinho Mas É lindo Fofo É isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Curta os outros vídeos aí Do canal Lembrando a vocês Que não é só canal de pesca Mas Tem muitas outras coisas Massas aí pra você E Valeu galera Fica com Deus Fica com Deus Tchau Tchau